E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para a gente falar um pouco sobre as mudanças que aconteceram no elenco do Cruzeiro durante essa última janela de transferências que foi fechada aí na última segunda-feira e nós tivemos algumas contratações, se é reforço ou não a gente só vai saber em campo, né? E alguns atletas também que deixaram o plantel do Cruzeiro. A questão é, o nosso time ficou realmente mais forte para essa reta final de Série B e quem chega já pensando numa eventual Série A na próxima temporada? Antes de ir para o campinho, eu lembro que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo sobre futebol e nessa temporada mais uma vez vai transmitir todos os jogos da Bundesliga, né? O campeonato alemão que começou recentemente e já tem aí o Bayern de Munique disparado como principal candidato ao título mais uma vez. Além disso, o aplicativo segue com aquele conteúdo de sempre, né? As notícias, estatísticas, transferências, melhores momentos aí dos jogos tanto da Série A quanto da Série B do Brasileirão e também da Copa do Brasil. OneFootball, que é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Agora sim, chegamos ao campinho. Esse aqui era um retrato do plantel do Cruzeiro na última vez que eu fiz vídeo desse tipo, né? Mostrando aí todos os atletas que o Paulo Pessolano tinha à disposição, que foi ali durante o primeiro turno da Série B. Então eu vou começar dando uma limpada nesse elenco, né? Tirando os jogadores que deixaram o clube na janela de transferências e posteriormente a gente fala também sobre cada um dos reforços, né? Ou melhor, das contratações, potenciais reforços. No gol a gente teve a saída do Gabriel Brazão, né? Que pertence à Inter de Milão. Estava aqui emprestado, tratando de lesão. Não chegou a jogar nenhuma partida na temporada. A Inter solicitou o retorno e o Brazão foi embora. Aqui na zaga, né? A gente tem aí Wagner, Broch, Oliveira, Zé Ivaldo e Giovanni, que seguem sendo os jogadores mais aproveitados. O Paulo deixou o clube, né? Recindiu o contrato e foi para o Santa Clara de Portugal. O Cruzeiro tem a possibilidade de fazer um dinheiro com ele. Caso ele atinja 15 partidas no time profissional, o Cruzeiro recebe um milhão e meio de euros. O Pedrão e o Everton também seguem no clube lá no Sub-20. E o Matheus Silva, que ainda é atleta do Cruzeiro, está emprestado à Ponte Preta, disputando a Série B. Inclusive, começou muito bem na Macaca, né? Fez, inclusive, dois gols já nas duas primeiras partidas pela Ponte. Ele tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2023, então é um jogador que pode retornar ao clube na próxima temporada e até ser aproveitado, caso a comissão técnica queira. Léo Paz e Rômulo seguem no elenco. Aqui na lateral esquerda, o Kaique é o único desses jogadores que não jogou nenhuma partida, tá? O Pessolano já utilizou 52 jogadores na temporada. E o Kaique é a terceira opção para a lateral esquerda, mas ele não chegou a entrar em campo, embora tenha sido relacionado algumas vezes, né? Ele que é titular absoluto do Sub-20. O Bidu segue no clube, emprestado pelo Guarani até o final do ano. E o Rafael Santos deixou o Cruzeiro, foi emprestado ao Curitiba, que está disputando a Série A e aí, mais uma vez, né? Brigando contra o rebaixamento. O empréstimo do Rafael Santos, inclusive, é até o final da próxima temporada. O meio campo foi o setor que a gente teve mais mudanças, né? Felipe Machado segue, o William Oliveira também. Mitkov deixou o clube, contrato rescindido, voltou lá para o Aldax, tá? Não pertence mais ao Cruzeiro, ele que estava aqui apenas emprestado. E com o passe fixado em 700 mil reais, que é dinheiro para burro. O Adriano, eu acho que ninguém estava esperando, né? Mas acabou deixando o Cruzeiro também. É outro que rumou aí ao Santa Clara de Portugal. Negociação que o Cruzeiro não recebeu nada, mas manteve 30% dos direitos econômicos. Neto Moura também segue no time, como peça muito importante. O Pedro Castro, que era super cotado para deixar o clube, acabou ficando, né? Pedro Castro segue no plantel. Marco Antônio, que estava fora dos planos, rescindiu o contrato. Não tem mais vínculo com o Cruzeiro. Posteriormente, acertou com o Goiás. O Vitinho é outro jogador que deixou o Cruzeiro recentemente, né? Rescindiu o contrato com o clube, que iria até o fim de 2023. Está livre no mercado nesse momento. A Geu segue no elenco, assim como Fernando Canezinho, João Paulo e Daniel Júnior. João Paulo segue tratando da lesão e ainda sem previsão para retornar. Aqui no ataque, a gente tem o Josefer, que está lá no sub-20. O Jajá, que está se tratando de lesão. O Vagninho, que também está machucado. Parecia que ia deixar o clube, mas isso não aconteceu. Ele vai seguir no plantel até o fim da temporada. O Luvanor está sendo bem útil. Vitor Lec é outro que deixou o Cruzeiro. Foi emprestado ao Juventude até o final da temporada. Marcelinho também deixou o Cruzeiro. Foi emprestado à Ferroviária. Pingou dois jogos. Voltou e, posteriormente, foi para o Água Santa. Está lá disputando o Campeonato Paulista. Na verdade, a Copa Paulista. Ele que está no último ano da categoria sub-20. O Rodolfo segue no plantel, assim como o Edu, Rafa Silva e também o Breno, né? Que era jogador do sub-20. Está no último ano de base, mas recentemente renovou o contrato. Então, vai seguir no elenco. Então, nós tivemos aqui dez jogadores que deixaram o plantel do Cruzeiro, tá? O Gabriel Brazão não jogou, tá? Então, eu nem vou considerar muito ele. Vou até puxar o Marcelinho para essa fileira de cá. E o Mitkov... Não, o Mitkov não. Acho que o Vitinho faz mais sentido tirar, porque ele só jogou uma partida no Campeonato Mineiro, né? Foi muito pouco aproveitado. Deixa aqui o Vitor Lec. Eu diria que essa é a coluna dos atletas que realmente foram mais utilizados e deixaram o plantel do Cruzeiro, tá? Marcelinho emprestado, pode voltar. Paulo foi embora em definitivo. Matheus Silva emprestado. Rafael Santos emprestado. Mitkov foi embora. Adriano foi embora. Marco Antônio foi embora. E o Vitor Lec, apenas emprestado. Agora, vamos fazer uma coluna com as chegadas ao plantel, né? Nós tivemos aí o zagueiro Luiz Felipe. Eu vou botar nessa coluna aqui para ficar mais fácil compreender. Zagueiro Luiz Felipe chega em definitivo. Ele que estava lá no futebol holandês, defendendo o time B do PSV. Para a lateral esquerda chegou Marquinhos Cipriano, emprestado por um ano aí pelo Shakhtar Donetsk, né? E tem a possibilidade dele ficar em definitivo, até considerando que o contrato dele com o Shakhtar vencerá no meio do ano que vem, tá? Mas nesse momento ele é uma opção para a ala esquerda. Ainda nem estreou. Para a ala direita a gente tem aí o Wesley El Gasolina, né? Que chegou, teve uma ótima estreia por sinal. Contratado em definitivo. Ele que pertencia a Juventus e estava emprestado no Sion da Suíça. Para a volância chegou o Pablo Siles, emprestado pelo Atlético Paranaense até o final da temporada. Me parece que foi uma contratação muito emergencial, tendo em vista a lesão do William Oliveira, né? Que inclusive já voltou na última partida. É provável que o Pablo Siles seja pouco utilizado nessa reta final de temporada. Chegou também o Shai, opção de meia atacante central aí. Um cara que estava encostado no Botafogo e que foi muito bem na Série B do ano passado. Além disso, tivemos a contratação do Bruno Rodrigues. Na minha opinião, a melhor contratação que o Cruzeiro fez nessa janela de transferências. Atacante que está sendo aproveitado como ala, né? Já marcou gol, já participou de alguns gols. Tivemos também a chegada do Lincoln, que ainda não estreou pelo Cruzeiro, né? Um centroavante que chega para ser aí uma alternativa. A Edu, que não está vivendo uma grande fase. E ao Rafa Silva, que tem muitos problemas físicos. O Rodolfo recentemente fez um gol, mas não é um jogador muito confiável. E o Breno até agora não conseguiu jogar bem no profissional. Além disso, nós tivemos aí o retorno do Stênio, né? Que estava emprestado ao Torino. É um jogador que ainda tem idade para atuar pela base, mas chegou jogando no profissional. Fez gol, inclusive, contra o Bahia, né? Um gol vital naquela vitória por 1x0 com o show do goleiro Rafael Cabral. Atualmente está com uma lesão no ombro e por isso mesmo não tem sido tão aproveitado. Mas é um jogador muito útil no elenco. E nós tivemos essa recente contratação do Juan, né? O Juan Christian. Que como não tem outro Juan no elenco, eu vou chamar de Juan, porque eu não gosto de nome de novela mexicana. Então vamos dar uma remontada nesse elenco aqui no campinho, tá? Para a gente ter aí um retrato do plantel hoje. O Luiz Felipe chegou como zagueiro. Apenas uma partida. Eu acho que não deu para a gente avaliar muita coisa. Marquinho Cipriano vem aqui para a ala esquerda. Era uma opção que a gente estava precisando. O Wesley Gasolina também pode até se firmar como titular na lateral direita. Pablo Siles chega como opção aqui para a volância. Setor em que pode ser que o Ageu receba mais oportunidades, né? O Canezinha aqui não é aquele meia, meia, mas é um meia também. Temos aí João Paulo, Daniel Júnior. O Xay. O Xayene entra aqui também como um meia atacante, que pode jogar no trio de frente. Que foi sensivelmente melhorado, principalmente pela presença do Bruno Rodrigues. Que eu acho que é um jogador que faz a diferença. Temos aí também o menino Stênio, né? Como uma opção de atacante pelas pontas. O Lincoln, que é centroavante, mas pode jogar pelos lados eventualmente. E o Juan, que também é um atacante que cai pelos lados do campo. Então, considerando apenas essa galera aqui, a gente chega ao número de 40 jogadores, tá? E você fala, meu Deus do céu, Emerson. O elenco do Cruzeiro tem 40 jogadores? Não, tá? Eu, inclusive, vou tirar aqui do espectro a galera que deixou o clube, né? Alguns podem voltar na próxima temporada, mas até o final do ano não jogarão. Então, tirei essa rapaziada aqui. A gente tem que considerar o seguinte. Por exemplo, o Ezequiel jogou uma partida lá do Mineiro, é verdade. Mas ele é o reserva do Sub-20. Então, tá bem claro que o goleiro titular do Cruzeiro é o Rafael Cabral. O reserva imediato é o Gabriel Mesquita, que ainda nem estreou na temporada. E o terceiro goleiro é o Denevis, né? Que quando jogou no Campeonato Mineiro foi muito bem. Se a gente tivesse que aumentar aqui, quem é o quarto goleiro do elenco do Cruzeiro? Eu diria que é o Rodrigo Basílio, que é o titular do time Sub-20. E um goleiro muito bom, por sinal. E a outra opção seria até o Otávio, tá? O Otávio, que é o goleiro titular do nosso Sub-17. Mas esses caras não integram o elenco principal, tá? Então, eu vou deixar eles aqui nessa coluna de caras que são realmente atletas da categoria de base, né? O Rodrigo Basílio e o Otávio. Aqui, Wagner, Brocque, Oliveiras, Eivaldo e Giovani. Esses caras jogam bastante, são jogadores do elenco principal. O Pedrão teve ali duas partidas, né? Foi mal contra o Fluminense e nunca mais apareceu no time. Não tá pronto, é um jogador muito novo, mas que tem bastante potencial. O Everton é um pouquinho mais velho que o Pedrão. Eu acho que seria interessante ele ter algumas oportunidades se a gente conseguir garantir o acesso com antecedência. Mas se for pra gente fechar aqui o corpo de zagueiros do Cruzeiro nessa temporada, eu diria que são esses jogadores aqui, até fazendo uma ressalva. O Giovani tem sido muito mais aproveitado na ala direita do que como zagueiro, tá? Inclusive, em alguns momentos que a gente precisou de um zagueiro, foi o Felipe Machado que fez esse papel, né? O Machado que é volante de origem, mas jogou muitas partidas, inclusive nas três posições de zaga. E se a gente considerar que o Rômulo é a carta branca, né? É o nosso raposão dentro de campo, eu diria que aqui a gente tem três opções pra ala direita. Giovani, Léo Paz e Wesley Gasolina. Giovani pode ser zagueiro, Léo Paz pode ser meio campista, pode ser ponta, pode ser ala esquerda. E do outro lado do campo, a gente tem Bidu, um arquinho cipriano que eu quero ver jogando pra poder dar alguma opinião, né? E o Kaique, que também ainda não recebeu chance com o Papa. Inclusive, por esse motivo, eu vou tirar o Kaique aqui do Espectro, tá? Ele é realmente um jogador do Sub-20, que eventualmente integrou o elenco principal. O Agel é outro cara que ainda é do Sub-20, né? Jogou só duas partidas no Campeonato Mineiro. Recentemente foi relacionado, mas nem chegou a jogar. E nas opções de frente, eu vou tirar aqui o nosso amigo Josefer, porque ele também é um jogador que só atuou no Campeonato Mineiro, né? Parei de zoar com o Rômulo, tá de volta aqui no elenco, tá? Então eu diria que jogadores, assim, que o Pessolano, né, pode considerar para o elenco principal, são esses aqui. E aí a gente precisa fazer uma outra ressalva, que é relacionada aos jogadores lesionados. Nesse momento a gente tá sem o Jajá, né? Que talvez em setembro ele esteja à disposição. O João Paulo também tá fora do time há muitos meses, praticamente nem jogou na Série B. O Stênio tá com essa lesão no ombro, que não tem uma previsão exata pro retorno. E o Vagninho estava fora dos planos da comissão técnica e agora tá também lesionado. É outro jogador que eu coloco aqui numa... Um cara que eu realmente não sei se vai ser aproveitado pelo Cruzeiro nessa reta final de temporada, mas não duvido, né? Até porque a janela de transferências fechou e ele ficou. O Léo Paz e o Giovanni estão lesionados, né? Atualmente no processo de transição e não devem demorar muito a voltar a ser opção aí pro Pessolano, tá? Por isso que eu nem vou tirar esses dois do campinho aqui, assim como o próprio William Oliveira, que inclusive já retornou aos gramados na última partida. Quando a gente olha aí a forma que o elenco do Cruzeiro joga, né? Nesse esquema 3-5-2, eventualmente um 3-4-3. Eu diria que a gente tem aí, ó, Zé Ivaldo Oliveira e Eduardo Broc como zagueiros titulares, né? Isso aí é fato. Então a gente pode considerar o Wagner como reserva pro Broc, o Luiz Felipe como reserva pro Zé Ivaldo e o Machado, sim, ele mesmo como reserva pro Oliveira, né? Pra fazer o papel desse zagueiro da sobra, ainda que eu definitivamente não confie muito no Machado pra fazer esse papel. No meio campo a gente tem o William Oliveira e Neto Moura como a dupla titular e me parece cada vez mais que o Pablo Siles se torna aqui um reserva do William Oliveira, lembrando que o Machado também tá nessa fila, e o Pedro Castro é uma opção de reserva para o Neto Moura. Enquanto Fernando Cadezin, Chay e Daniel Júnior são vistos pelo treinador como meia-atacantes, né? Como jogadores um pouco mais ofensivos e não tão adequados pra fazer esse papel aqui de um dos dois volantes. Então eu colocaria o Machado aqui também, ó. O Machado, ele é o multifunção, né? É o cara que pode fazer todos os papéis do mundo, embora não seja brilhante em nenhum. Aqui pra direita, o Wesley Gasolina hoje é o mais cotado pra ser titular. Função essa que foi do Léo Paz e continuaria sendo se ele não se machucasse tanto. O Giovanni é outra peça importante por ser um ala e também um zagueiro. E o Rômulo é o raposão. Aqui na ala esquerda, com a saída do Rafael Santos, imagino que Bidu e Marquinhos Cipriano vão disputar posição. Existia toda uma dúvida, né? Se o Marquinhos Cipriano não viria pro Cruzeiro pra retomar aquele período de São Paulo em que ele era mais um atacante, mas parece que não vai ser o caso. Aqui a gente tem o Bruno Rodrigues como um atacante que joga pela ponta esquerda e na minha opinião ele tem que jogar mais próximo ao gol, tá? Ele atuando como um ala é interessante pro time, né? Mas ele acaba se sacrificando demais. O Juan também é um atacante de lado de campo, tá? Deixa eu até colocar o Breno mais centralizado aqui. Assim como a gente pode falar do próprio Stênio, do próprio Jajá e do Vagninho. Esses caras são atacantes de beirada enquanto o João Paulo entraria aqui na função do meio atacante, né? Que tem Daniel, Chay e Canezinho. O João Paulo eu acho que inclusive seria o titular e o Chay nem teria vindo se o João Paulo estivesse jogando. O Luvanor pode ser utilizado como um atacante de beirada ou pode também ser utilizado como centroavante, né? A mesma coisa do Rafa Silva, mas o Rafa eu já enxergo mais como centroavante mesmo. Então eu diria que o Cruzeiro tem aí agora cinco opções de centroavantes. Vou até recuar o Canezinho aqui porque ele eventualmente pode ser volante e assim a gente tem o time um pouquinho mais organizado, né? São seis atacantes de beirada e cinco caras que tem como função primordial o papel de centroavante. E aí vem o grande questionamento desse vídeo, né? O elenco do Cruzeiro melhorou com essa janela de transferências? Eu acho que tá muito nítido que sim, a gente tem mais opções e pelo menos um jogador que chegou com a expectativa de fazer a diferença pra equipe que é o Bruno Rodrigues, tá? E já tem feito a diferença na Série B. O desafio é saber se ele consegue manter o mesmo nível numa eventual Série A. Sobre as contratações, quem chegou ao Cruzeiro já imaginando aí uma sequência e um acesso nessa temporada? O Luiz Felipe me parece uma contratação pensando nos próximos anos, tanto que ele veio em definitivo e com contrato longo. Então eu acho que o Luiz Felipe vem pensando no potencial e pra jogar a Série A sim. Digo mesmo pro Wesley Gasolina, tá? É um jogador que o Cruzeiro também botou uma grana pra trazê-lo, né? Acredita na qualidade desse atleta. Então Gasolina é sim uma contratação pensando em Série A. O caso do Marquinho Cipriano eu não sei exatamente porque é um empréstimo. Inclusive o Shakhtar não queria abrir mão do jogador, né? E a gente tem que ver se o próprio Cipriano vai ter interesse em continuar no Cruzeiro ao término do seu contrato. Então nesse momento o Cipriano é uma contratação pra Série B e pro Mineiro do ano que vem. O Pablo Siles eu enxergo como uma contratação para a Série B apenas, tá? Um jogador que veio pra jogar no Cruzeiro até o final da temporada que é o prazo do seu contrato, inclusive. Acho que é muito difícil que ele siga no Cruzeiro após o final do ano porque ele pertence ao Atlético Paranaense que é um clube bem complicado de se negociar especialmente considerando que o Cruzeiro deve em 2023 ser um adversário direto do Furacão coisa que não acontece nesse ano. O Chay também me parece um jogador que veio pra atuar na Série B pelo Cruzeiro, tá? Acho muito improvável que ele fique pro ano que vem até porque o passe fixado pra compra é muito alto, né? São mais de 3 milhões de reais em um jogador que não é garoto. Pra isso mudar eu acho que o Chay vai ter que jogar muita bola nessas 14 rodadas restantes de Série B pra convencer o Gordão a abrir o... a tirar o Escorpião do bolso, né? E fazer essa contratação em definitivo. Vou até puxar esses jogadores pro outro lado aqui, né? Luvanot, Jajá e Vagninho pra não ficar esse trem tão feioso aí. O Luvanot já tava aqui e o Jajá é um cara que eu imagino que também só vai ficar no Cruzeiro até o final da temporada mas nesse momento tem que focar é na plena recuperação física dele. Outra contratação recente foi o Lincoln e aí depende muito do que ele fizer em campo, né? Tem inclusive a cláusula no contrato de que o Cruzeiro pode devolver o atleta para o Viseu Kobe já no final dessa temporada se ele não estiver produzindo bem mas o prazo do empréstimo do Lincoln é até o final de 2023 então me parece que ele é um jogador que o Cruzeiro trouxe pensando sim numa Série A pensando que pode recuperar o futebol desse atleta e fazer ele jogar no Cruzeiro de forma regular coisa que ainda não conseguiu no Flamengo e no próprio futebol japonês. O Bruno Rodrigues claramente é uma contratação para a Série A tanto que o prazo do seu contrato é até o final do ano que vem e tem a opção de compra ele que é um jogador que pertence ao Tom Bense o Juan vem como uma aposta completa ninguém sabe muito bem o que esperar desse jogador mas também tem contrato até o final do ano que vem então ele foi sim trazido pelo clube como uma alternativa para a disputa de Série A assim como o próprio Stênio, né? que não é um reforço é uma aposta é um garoto mas que já mostrou que tem potencial e tudo leva a crer que vai seguindo o Cruzeiro se desenvolvendo como uma alternativa nessa Série B e no futuro também eu torço inclusive para que o Stênio receba mais oportunidades porque gostei muito dos poucos minutos que ele jogou com o Pessolano isso significa então que o elenco do Cruzeiro está montado para a temporada 2023? é claro que não, né gente? tem muitos jogadores aqui cuja permanência é incerta o Lucas Oliveira recentemente foi comprado pelo clube então a gente já pode garantir que vai ficar o Zé Ivaldo é difícil permanecer porque pertence ao Furacão o Brock tem contrato só até o final do Mineiro do ano que vem o próprio Wagner também não dá para a gente cravar que vai continuar a situação do Matheus Bidu e do Neto Moura são empréstimos que o Cruzeiro precisa comprar o passe dos jogadores para que eles sigam aí na próxima temporada então não tem a permanência garantida o Felipe Machado também é um jogador que me parece que o contrato é só até o final desse ano mas a tendência é que renove tem as situações aí do Pedro Castro do Canezinho do próprio João Paulo completamente indefinidas para a próxima temporada assim como o Rafa Silva que é um jogador que se não fosse os problemas físicos eu imagino que poderia ser até titular do Cruzeiro então eu diria que o elenco do Cruzeiro está bem montado aí para essa disputa das 14 rodadas finais da Série B e a gente tem tudo para garantir esse acesso o mais rápido possível hoje o Cruzeiro tem o time e talvez o elenco mais forte da Série B não pelo tamanho do investimento o Grêmio gasta muito mais com o futebol do que a gente mas o Cruzeiro é o time em que o treinador conseguiu extrair mais de jogadores que até então eram pouco conhecidos ou pouco valorizados está colocada a minha opinião sobre o plantel do Cruzeiro e eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários se realmente acham que o Cruzeiro conseguiu se fortalecer com esse último mercado realizado também não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia muito obrigado por acompanhar um abraço e até o próximo vídeo valeu Tchau